Valeu, LM Ninja na tela, vai chegando agora com o seu primeiro apache Tenta botar no bolso, complicou pra ele, o gelo vai sendo aplicado, o adversário vai até, vai avançando contra ele também ao mesmo tempo Tenta dar aquela rajada, CR7 vai sendo ativado, granada programada, lançando por ali, tenta tirar o HP do adversário Errou a primeira hein tropinha, granadinha de luz, chegou com a granadinha de luz pelo outro lado, vai dando aquela rilada Vai chegando com o Henry também agora, chega por ali o Henry, quer fazer o seu primeiro apache, a movimentação do adversário O Henry Bimazaki vai tendo, vai botando no chão, é papo Chega com tudo a tropa da LN na tela pra vocês, indo pra cima do adversário, sufocando o máximo que pode Vamos lá, o Henry na tela pra vocês, chega com ele, vem com o GTzinho, vai avançando contra o adversário, não tem essa não Vai evitar que o adversário meta a vazária, eita vai pelas costas, não tem essa não, a galera tá insana Vai pegando fogo aqui em Bimazaki, é isso aí, a tropa da LN naquele estilo né tropinha, é a Lions, né, a tropa da Lions vem com tudo Sobre a casa L, GT já sabe que tá na casa L, não vai deixar aí pro revive não hein Ai bebê, 40 sobreviventes, será que vai dar tempo tropinha, levantou um, foi levantado um até então tropinha Deu a vida pro seu amigo que botou no chão Deu, é papo, não deu tropinha, foi ali e fez a cobrança galera